Hoje vai ter um aulão super especial com uma ex-aluna nossa que atualmente está dançando no Royal Ballet de Londres É a Mayara Magri e por acaso é ela que está no nosso muro aqui O muro que fica na frente da escola e foi grafitado pelo Eduardo Cobra Enquanto as alunas estavam se aquecendo na sala principal para fazer a aula A Mayara estava na sala do lado, se concentrando e aquecendo para dar a aula E aí meninas, vocês estão animadas? Nossa, que animação! Uma aula muito grande, né Denise, para todos nós E você aqui conosco novamente Você que começou a formar de dança Toda a sua técnica, as alas de você, porque ele sempre foi aquele apetite É verdade, vou fazer um rolamento, um balançozinho E nesse último balanço, eu quero que vocês pensem em conectar o terceiro dedinho de vocês com o inimigo Você não pode fazer um balanço, você tem que começar a conectar o seu centro com os seus braços Então a gente vai ajudar com as próximas 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 No final da aula, os participantes tiveram oportunidade de tirar dúvidas com a bailarina Que atualmente ocupa um dos carros mais altos De uma das maiores companhias de dança do mundo O Royal Ballet E eu acho assim, é uma oportunidade tão incrível de você deixar Porque, ai, tô com saudade, essas coisas assim Os pais vão estar ali sempre pra te ajudar Em um segundo você pode pegar o telefone e você vai ligar Já foi mais difícil Acho que hoje em dia tá bem mais fácil, pode ver E às vezes quando eu volto aqui e eu vejo os meus pais, eu nem sinto que eles mudaram tanto Porque, sabe, tô com saudade, com certeza, de pegar, de dar um abraço Mas é diferente, porque eu acabei de ver, eu falei com a minha mãe ontem pelo Skype, pelo vídeo com o WhatsApp, sabe De morar sozinha, de se virar um pouquinho Mas é, não sei, eu sempre vi o desafio como uma coisa assim, sabe Eu ficava animada pelo desafio, sabe De estar morando sozinha De ter que fazer a minha comida De estar cansada e ter que ir lá lavar a minha roupa Ai, que saco E agora tá lavada lá na máquina, tem que estender Tipo assim, mas Entendeu? São coisinhas assim que você aprende, que você tem que fazer Também é muito importante aquecer antes da aula, né Pelo menos uns 20 minutinhos Acho que aqui vocês não sentem tanto porque é mais calor aqui É, mas lá fora é tão frio É muito perigoso se você já entrar direto pra fazer a aula É, começa na companhia a aula de 10h30, 11h15 É só 1h15 Então pra vocês verem como que é rápida a aula Que são os 95 bailarinas, que são duas aulas Então tem de menina e de menino E às vezes tem todo mundo junto Então a aula tem que ser, qualquer professor que vai lá não pode ficar falando Que nem eu falei, fiquei falando pra vocês aqui Olha, não, tem que ir um passo atrás do outro Dar uma correção, se der uma correção 15 minutinhos de intervalo entre a aula E o primeiro ensaio de meio dia Aí começa, a gente começa a ensaiar os balés que tá dançando Ou os balés que ainda vão dançar Normalmente durante o dia a gente ensaia uns 3 balés O dia inteiro até 7h30 da noite Quando não tem show, a gente vai de meio dia até 6h30 ensaiando Quando tem apresentação, a gente termina às 5h30 da tarde Porque aí tem duas horas de intervalo entre o último ensaio de 5h30 E a apresentação começa às 7h30 da noite A gente tem uma academia lá com todos os equipamentos A gente tem uma sala de pilates, não sei o que E a gente tem personal trainers que fala O que você quer melhorar? Eu tô achando que eu não tô tendo força pra saltar Vamos trabalhar nos seus saltos? Ele te dá uns exercícios pra você trabalhar em salto Agachamento que você tá pisando com peso, não sei o que, não sei o que mais Ah, eu não tenho muita força da ponta pra fazer um determinado passo No pilates, ela vai te dar vários exercícios pra você ficar fazendo Pra você melhorar Então assim, na verdade a gente nunca tá parado Até quando tem duas horinhas de folga Entre um ensaio e outro A gente come alguma coisa e a gente tá fazendo Trabalhando em alguma coisa que tá precisando melhorar Nunca vou parar de ter dificuldades Toda vez que eu faço um balão novo eu encontro mais uma dificuldade E mais alguma coisa que eu tenho que melhorar Sabe? E é bom Mas essa é a minha excepção que vocês têm que ter Olhar uma coisa boa e não só Ah, tá, olhei, ela faz, ela consegue fazer Por que ela consegue fazer? Ah, eu quero fazer também, eu quero aplicar no mesmo É esse tipo de aprender, sugar pra vocês, entendeu? A gente tá tentando agora organizar uma foto organizada Vamos ver se vai dar certo E pra quem tá curioso Essa aula não foi só pros alunos da Petite Dance Alunos de fora também podiam se inscrever e participar Se você não ficou sabendo É porque provavelmente você não segue Ou não acompanha o nosso Instagram Então acompanhe Porque a gente avisa tudo por lá No final da aula teve um lanchinho pra quem participou Mas eu não consegui filmar Porque eu estava sei lá onde Quando eu olhei já tinha acabado Mas foi um momento de confraternização Acho que as alunas adoraram E eu espero que vocês tenham gostado desse resuminho Que eu fiz da aula E participem das próximas, tá? Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau